Dança do Momento 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 As sovinhas representam, tá representando legal, hein Eu desço e sento, quica, sobe Joga o bumbum pro Sheik Joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum Deixa ele vir quicado, deixa ele vir quicado Deixa ele vir, joga o bumbum, joga o bumbum Deixa ele vir quicado, deixa ele vir quicar É o mais de um amor Joga o bumbum, vai, vai Deixa ele vir quicado